Música Fernando Peron, você está com medo? Não. Não está com medo? Mentira. Nós estamos em um cemitério aqui no bairro do Prado, é o cemitério Nossa Senhora da Piedade. Vamos contar uma das histórias mais divulgadas aqui na nossa capital. Vamos falar hoje de lenda urbana, mas antes de começar eu já queria falar dessa capela, porque ele falou assim, a gente está com medo, você chega na capela do cemitério, a capela tem um caixão em cima da capela e caveiras com ossos cruzados, meio piratas. Isso é medroso, viu? Mas é estranho isso para uma capela, um negócio meio católico, é esquisito isso. A lenda de hoje vai ser a mulher da capa preta, mas antes de começar o vídeo, acesse as redes sociais, tem o Facebook, tem o YouTube e também o nosso Instagram. E agora sim, começando, Contando Alagoas, a mulher da capa preta. Auuuuuuu! Auuuuuuu! essa história começa na década de 30 num baile na verdade na década de 30 é imagina um baile na década de 30 os caras todos de ternos caras elegância chapéuzinho as mulheres as mulheres já usavam as mulheres já usavam a vestido um pouco mais preso ao corpo já mostrava um pouco mais a silhueta não era como antigamente e laços se você olhar e vestido daquele 30 laço laço toda a classe em cima assim muito lá e coloridos então nesse baile de pessoas pomposas e pessoas felizes começa a nossa história e lá estava carolina estava no cantinho assim reservada é estava tímida um pouco e um rapaz que não teve a identidade revelada na história não se sabe o nome não é importante a parte foi importante a mulher da capa preta então ele estava lá viu carolina se interessou por ela falou olha que moça bonita vou aproximar dela ou tomá la para dançar no baile não falava menino esperto é menino esperto foi lá chegou na carolina e falou vamos dançar e ela aceitou a gente sabe que ela aceitou porque se ela não tivesse aceitado não tinha história e assim é o final aqui é dançar não acabou caiu a história acaba aí o baile é o baile é o que aconteceu comigo a vida inteira que dançar não vai acabar aí a gente sabe que ela aceitou porque tem a história ela aceitou e eles começaram a dançar e papo vem papo vai um brinque outro bate papo enfim aquela coisa bonita né tal mas carolina vira e diz assim como toda moça boa de família eu preciso ir embora tá tá muito tarde segundo o segundo relato foi antes da meia-noite está muito tarde e eu sair de casa sem a minha mãe saber olha só que ela é fugiu de casa para ir para o baile e aí olha preciso ele ficou triste ele não queria deixar ela embora não eu vou acompanhar você até em casa carolina aceitou até uma forma para poder ficar mais tempo com ela a conversar mais com ela e ela melhor é então ele acompanhou ela até em casa estava chovendo nesse dia chovia muito dia muito ruim para poder proteger carolina também sabe que estava chovendo isso sem chuva e para proteger ela ele tirou a capa que ele estava vestindo é muito solícito cobriu carolina deu a capa ela e ela se pede para aquilo que você faz com essa namorada quando está chovendo ela vai proteger a chapinha você pega o casaco e bota na cabeça dela foi mais ou menos só que era um só que era uma capa os caras eram capas e isso e eles seguiram até a casa de carolina o homem levou ela até próximo à casa dela porque lembra que ela falou que saiu escondido ela disse olha não me leve até a porta da minha casa minha mãe pode acordar então me deixa aqui próximo ela mostrou a casa eu moro naquela casa ali você me deixa aqui eu pra mim tá tranquilo olha faz o seguinte como ainda está chovendo leva a capa amanhã passa me falar horário eu passo aí pega a capa com você ela disse tudo bem então faz o seguinte eu vou levar a capa amanhã você passa e pega e assim ficou resolvido ela foi e levou a capa dele no dia seguinte o homem vai até a casa de carolina e quando bateu lá atendeu uma senhora e disse que não havia nenhuma carolina morando ali o homem insistiu achando que poderia ter sido alguma brincadeira ou porque ela tinha dito que saiu escondido e a senhora falou olha carolina que eu conheço ela morava aqui mas ela morreu já faz dez anos o homem sem acreditar só queria a capa que ele tinha emprestado para carolina a mãe dela mesmo relutando muito foi lá e pegou uma foto dela e disse assim ó essa aqui é minha filha ele ficou muito assustado senão essa é a moça que eu tive a noite passada e ela para mostrar que estava sendo honesta dizendo a verdade pra ele falou assim vamos comigo no cemitério que eu vou te mostrar onde a minha filha foi enterrada ao chegar no túmulo para o espanto do homem não só estava lá o nome de carolina mas também a sua capa em cima da cruz os dois ficaram assustados e foi assim que começou a lenda da história da mulher da capa preta que ficou super conhecida na cidade já rodou o brasil já foi matérias de programas nacionais mais de uma vez o túmulo de carolina de sampaio marques é muito visitado aqui no cemitério da piedade inclusive em excursões de escola para passar aqui falar sobre a lenda as pessoas que nem têm entes enterrados aqui no cemitério vem só pra ver o túmulo dela e você já veio ver o túmulo aqui da mulher da capa preta dizem que o homem ficou louco contando essa história para todo mundo claro provavelmente ninguém acreditava eu não acreditaria e você hoje em dia você acreditaria bom a capa preta em pedra está lá em referência a essa história carolina de sampaio marques é nascida em são miguel dos campos no dia 21 de março de 1869 e ela faleceu aqui em maceió no dia 22 de novembro de 1921 e é filha do coronel joão correia sampaio e ela foi casada com manuel sampaio marques inclusive ele foi médico é um político muito respeitado aqui e era primo dela e nós conseguimos uma foto de manuel sampaio marques ao lado de uma senhora que provavelmente pode ser a carolina de sampaio marques a mulher da capa preta olha essa foto é uma única foto é o único registro que temos dele ao lado da esposa essa mulher que está enterrada ao lado dele no cemitério nossa senhora da piedade ao lado do manuel está a carolina de sampaio marques a mulher da capa preta embora a carolina tenha falecido com 52 anos de idade ela apareceu jovem para aquele homem será que ela queria não sei a busca não é que não fez nada só passeou será que ela ainda anda em algumas festas aqui se você vê uma menina lá no cantinho sozinha bonita se chama carolina que é com seu nome carolina não empresta nada não empreste nem a capa pra ela que é onde você vai buscar a capa não empresta o capacete empresta o boné não empresta a gente tem que buscar aqui e esse foi mais um contando a lagoa essa vez contando uma lenda urbana que aliás é famosa como já foi dito é famosa aqui foi contado no brasil inteiro que a mulher da capa preta se você não conhecia está passando pelo cemitério vem aqui conhecer o túmulo da carolina de sampaio marques e aí e aí e aí e aí